Os 3 bando remotes pra mim Não precisa, não precisa Só esse que vou matar E outro não Eu deixei aqui O suco vai chegar... aí, ele aí Por aí tá ele Ententei Eu tô sufando Enquanto cê me critica muito mais Eu tô raivando e pega pra mim Tem mais um Enquanto cê me critica muito mais Eu tô raivando e pega pra mim Deitei comigo Deitei Deitei comigo Fortaleado Deitei comigo Vem cá para trás Caraca, na esquerda Deitei A minha meta me torna melhor Do que eu fui o dia Deitei um passando Deitei um comigo Rapaz, seus caras Olha aqui, pegou lá no tempo Deitei um Deitei um passando Deitei dois Vou garantir que não é Deitei 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 Diga muito, faz a dor e não perdeu Eu tô se falando, yeah E quando sempre gringida, muito mais alto Trinta e um comigo Trinta e um comigo Trinta e um comigo Trinta e um Trinta e um Trinta e dois Trinta e dois Com a minha corrente já tô bastante congelado Trinta e dois 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 Deitei um, tá bom! Deitei aqui! Deitei esse! Deitei esse! Deitei! Deitei um comigo! Deitei! Deitei! Toma! Toma! Boa!